A Cor da Cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, SIDAM, TV Globo e Canal Futura As crianças estavam ansiosas porque iam passar o dia na praia. Foi aí que eu li o conto Amigos Mas Não Para Sempre e o livro Como As Histórias Se Espalharam Pelo Mundo. Lendo, o tempo passou num instante e a gente chegou na praia rapidinho. O que é que vocês fazem quando querem guardar uma coisa muito valiosa? Você, Juju. Eu guardo na minha última gaveta que a minha mãe não acha. Você, Tawani. Eu ponho em cima do armário e minha mãe não acha. Você, Natasha. Guardando a minha gaveta e não dando a minha roupa. Dentro da roupa, dentro da gaveta? E lá ela não acha de jeito nenhum. Quando a gente está no deserto, a coisa mais valiosa pra gente é a água, que serve pra beber. A nossa água. Vamos construir uma fortaleza para guardarmos a nossa água? Todo mundo vai ajudar, Sida. Pode fazer. Bate bem, que ela vai ficar bem durinha no palco. Bate bem, que ela vai ficar bem durinha no palco. O Rogério de Andrade Barbosa disse que acorda bem cedo. É que ele gosta de escrever seus livros pela manhã. Para começar a escrever um livro, ele precisa de uma ideia. As ideias podem vir de qualquer lugar. Quando ele tem uma ideia, junta as informações e começa a escrever. Às vezes, ele escreve o dia inteiro. E quando o livro fica pronto, ele ganha desenhos lindos. E a gente pode descobrir as histórias que estão dentro dele. Este aqui já está pronto. Vamos ler? Em Uganda, no coração da África, os contadores de histórias dizem que antigamente o gato e o rato viviam juntos e eram muito amigos. Os dois parceiros plantavam, colhiam e depois armazenavam os produtos de seu trabalho em pequenos celeiros de barro cobertos de palhas. Um dia, o rato resolveu que deviam guardar o leite também. Da mesma forma como os homens faziam para não passar fome durante a estação da seca. De que jeito? Questionou o gato. Em poucos dias o leite ficará azedo. Deixe comigo, respondeu o rato. Eu aprendi como as mulheres preparam um tipo de manteiga que eu adoro, a qual elas chamam de Gui. Então, sob o comando do rato, os dois amigos deram início ao longo processo. Assim que acabavam de ordenhar as vacas de chifres enormes, punham um leite numa sacola de couro durante alguns dias para fermentar. Depois, balançavam a bolsa pendurada por uma corda no galho de uma árvore para lá e para cá. Em seguida, retiravam a espuma que ia formando-se no topo, colocavam-na numa panela e ferviam até que a manteiga ficasse no ponto. No fim da estação das colheitas, os compadres tinham um pote cheio de Gui. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos. Mas ainda havia um problema para resolver. Onde vamos guardar o Gui? Perguntou o gato. Tem que ser num lugar seguro, pois não confio muito em você. Falou o felino olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem as suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro do Gui me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir. Conformou-se o rato. Para ser sincero, o Gui não estaria a salvo comigo também, replicou o gato alisando os bigodes. Depois de uma longa discussão, concordaram que o melhor lugar para esconder o Gui seria no interior de uma velha igreja construída pelos missionários europeus. O templo é um lugar tão sagrado como as árvores cultuadas pelos povos que habitam a floresta. Ninguém vai ter coragem de mexer ali, opinou o rato. É mesmo, apoiou o gato. Além disso, o Gui ficará protegido contra a ação de insetos e vermes. À noite, protegidos pela escuridão, o gato e o rato esconderam o pote cheio de Gui num canto da sacristia, onde o pastor guardava os documentos da igreja. Quando a estação das secas chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam armazenado nos celeiros. Havia bastante comida para os dois, mas o rato não parava de pensar no Gui que ele ocultara na igreja. Será que não estragou? Como é que deve estar o gosto agora? Pensava o pequeno roedor. Morrendo de vontade de provar um pouquinho do Gui, ele planejou uma boa desculpa. Tenho de ir à igreja. A filha de minha irmã vai ser batizada e ela pediu que eu fosse o padrinho. Está bem, disse o gato, sem desconfiar de nada. O rato tão logo chegou na igreja, pegou o pote, destampou-o e começou a comer. Ai, que delícia! Elogiava com a boca toda lambuzada de manteiga. Antes de sair, ele cobriu a vasilha de barro e guardou-a cuidadosamente no mesmo lugar. – Como foi a festa? – Perguntou o gato assim que o rato retornou com uma cara toda satisfeita. – Foi ótima! – Qual o nome que deram para o filho de sua irmã? – Quase cheio, respondeu o roedor lembrando-se de como havia deixado o pote. Dias depois, o rato convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginava, resolveu provar mais um pouco do gui. – Fui convidado para outro batizado – mentiu ele. Na volta, com a barriga estufada, disse que o nome do recém-batizado tinha sido metade. – Que nomes estranhos a sua família dá aos filhotes? – comentou o gato sem perceber que estava sendo passado para trás. O rato decidiu continuar com as suas incursões até que o guia acabasse. Ele, sempre que voltava da igreja, inventava novos nomes para os parentes batizados, de acordo com o conteúdo do pote, que ia diminuindo a cada visita. O último nome, lógico, só podia ser vazio. Quando a comida estocada nos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse – Agora podemos pegar o gui que guardamos na igreja. – Sinto muito, mas não posso acompanhá-lo. Estou me sentindo mal – desculpou-se o rato. Então, o gato foi até o templo sozinho. Quando ele abriu o pote, levou o maior susto. – O quê? Não tem nada? – esbravejou. – Isso não pode ser verdade – lamentou-se o bichano, rolando de raiva pelo chão. Quando o gato chegou em casa, pronto para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito a trouxa e desaparecido no meio da floresta. – Só pode ter sido esse traidor! – Agora entendo os nomes esquisitos que ele ia inventando. – Quase cheio, metade, um pouco, pouquinho, vazio. – Desde esse dia, o gato vive à procura do rato, mas o roedor, assim que escuta o miado do implacável perseguidor, foge correndo para sua toca. – Agora a nossa água está bem guardada, mas nós vamos precisar de guardiões para a nossa fortaleza, guardiões para guardar a nossa água. Eu vou escolher os gatos que vão ser esses guardiões, tá ok? O primeiro gato vai ser a Natasha, o segundo vai ser o Juan, e a terceira vai ser Tawane. – Aleluia! – Os que sobraram vão ser os ratos, tá ok? Que estão morrendo de sede e querem roubar a nossa água. – A brincadeira agora é, os ratos querem roubar a água e os gatos não podem deixar. – Todo mundo de pé! – Os gatos vêm aqui para o meu lado, e os ratos podem fugir! – Olha a sede! – Olha a sede! – Olha a sede! – Ainda, ainda! – Sede, está com muita sede! Os ratos vão morrer, ou seja, eles não estão conseguindo. Os ratos não estão por nada. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Eles vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Eles vão morrer para o mar de acordo com seus costumes. Vamos descobrir quais são esses objetos? Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer, ou seja, eles vão morrer. Os ratos vão morrer. O ratos morrer, ou seja, eles vão morrer. Se não morrer , mano, é morrer de um lar em mim. O ratos vai morrer para morrer. Juntos se manifestemongo no ferro. ensurdecedor. Ou então procura se proteger atrás de latões cheios de tinta de variadas cores e fica de olho nas tecelãs que entrelaçam longos fios de algodão em rústicos teares, ao mesmo tempo que trocam confidências sobre casamentos e nascimentos. Nos milharais que se perdem de vista em terras e ilhas distantes, o rato diverte-se com as cantigas e as brincadeiras das crianças, encarregadas de proteger as plantações contra os ataques de porvos e pardais esfomeados. Ao anoitecer, atraído pelo rufar dos tantãs, aprecia o som envolvente que os músicos em torno das fogueiras tiram das cordas dos corais e das teclas dos balafons. ensinua-se nas profundezas da floresta, habitada pelos pigmeus e imita os passos da gente pequena que dança a luz das estrelas em louvor aos deuses da natureza. Protegido pelas sombras da noite, ingressa nos santuários da cidade sagrada de Ifé e, oculto sob as estatuetas de divindades misteriosas, presencia rituais secretos em homenagem aos orixás. Escala montanhas longínquas e alcança velhos mosteiros escavados em plena rocha, guiado pelas ladainhas entoadas por sacerdotes de barbas longas. Para o rato, nenhum lugar é inacessível, nem mesmo as gigantescas portas dos templos, pintadas com dezenas de anjos pelas quais se esgueira. Em suas jornadas sem fim, cruza a aridez dos desertos e se infiltra pelas fendas entre os blocos das imensas pirâmides. Percorre as passagens secretas e explora as tumbas onde repousam múmias em sarcófagos de ouro maciço, rodeadas de tesouros indescritíveis e aeroglifos indecifráveis. Viajante incansável, o rato segue as caravanas de camelos dos povos nômades. Espreme-se embaixo das tendas e ouve atentamente os segredos murmurados por homens e mulheres, cobertos da cabeça aos pés por túnicas e véus esvoaçantes. Muros de barro e muralhas de pedra, construídos em volta de antigas cidades, não são obstáculos. Sobe pelas paredes e penetra em mesquitas suntuosas. Escondido entre tapetes felpudos, acompanha as cinco orações diárias dos fiéis que rezam em direção à Meca. O pequeno roedor perambula entre os mercados abarrotados de frutas, cereais e de uma infinidade de produtos, dispostos em frente às risonhas e falantes vendedoras sentadas em pleno chão. Vagueia fascinado de um lugar para o outro, espiando os bazares repletos de barracas e lojas esparramadas num emaranhado de ruelas estreitas e tortuosas. De orelhas em pé, o rato percebe o vozerio dos comerciantes discutindo o preço das joias cintilantes e artesanatos de ouro, prata e cobre que faíscam aos raios do sol. Apoiando-se sobre as patas traseiras, ele espreita o vaivém incessante dos negociantes de tecidos, apregoando suas mercadorias em altos brados, enquanto equilibram pilhas de panos coloridos na cabeça. Seu olfato apurado o conduz ao canto onde se reúnem os hábeis fabricantes de couro. Ali, artesãos alvoroçados vendem selas, arreios, sandálias, almofadas e tendas feitas com a pele macia de animais. No porto fluvial, apinhado de embarcações, rasteja por grossas cordas, entromete-se nos forões dos barcos à vela e parte em busca de novas aventuras nas águas barrentas do gigantesco rio Níger. Depois de tantas andanças, para não se esquecer de nada, o rato começa a armazenar as histórias que ouviu durante as suas viagens. Para cada uma dessas histórias, ele tece um cordão de cor diferente. Azul, branco, verde, amarelo, vermelho, dourado, prateado. E vai guardando todo esse tesouro em um baú reluzente. Numa noite de tempestade, o vento revira a toca do roedor e carrega os cordões multicoloridos, dispersando-os por aí afora. E assim, graças a um ratinho ousado e aventureiro, as histórias se espalharam pelo mundo e passaram a ser contadas e recontadas. O livro do Rogério trouxe as histórias da África para a gente. E se nós mandássemos as nossas histórias para a África? Legal! Boa ideia! Vamos lá? Vamos escrever, mandar desenho, contar uma história, coisas que vocês gostam daqui do Brasil para mandar para a África. Um coração? É para mandar amor para a África? Vamos fazer o barco? Agora a gente vai fazer o barquinho da Tauane. Agora essas pontinhas aqui a gente dobra, dobra esses biquinhos, dobra. Agora vamos fazer o barquinho para mandar para a África. E aí E aí E aí E aí Venha nos visitar no site www.futura.org.br E aí E aí A cor da cultura Uma parceria Petrobras Sepir, MEC, Fundação Cultural Palmares, Sidan, TV Globo e Canal Futura E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti